Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Nesta semana a Prefeitura de Itapes refeituou o concerto dos buracos da rua Borges de Medeiros. No trecho próximo à antiga fábrica de calçados. Os buracos foram tapados com cimento, como em outros concertos realizados na cidade. Mas logo após o concerto, o trânsito não foi interrompido e parte do trabalho foi danificado por veículos. Tempo depois de fazer o reparo, o trânsito foi interrompido pelo Departamento de Trânsito Municipal até a secagem do cimento. Música Música